Ah, esqueci, ela tá ocupada demais correndo atrás do meu pai, né? Pelo menos ela corre e consegue alguma coisa. Pior é você que morre. Boa noite, galera. Boa noite, galera. O que é isso, gente? Todo mundo aqui tem problema em casa. Mamãe, tá na rua de Gabriele e galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Nenezinha, tá aqui, ó. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai. E aí, tudo bem, galerinha? Nós tá bem, eu sei. Atawane. Vem, filha. Boa noite, gente. Tudo bem? Olha lá, ela lá. Oi, Lohane. Atawane, zoe. Vê, tô lasque.